...do mundo filipão parreiro, uma hora descreveu bem, né? É um mundo paralelo, né? É um mundo que só existe na cabeça desses dois personagens. Eu estive lá na coletiva e é estranho você habitar esse lugar. Você volta pra terra, né? Digamos assim, pro mundo real, você leva até um choque. Porque durante aqueles 30 minutos, você parece que você está no universo paralelo. O que o cara tá falando, não tem o melhor caminho mesmo. Você ganhou de 7 a 1. É louco. E o mundo real é uma tristeza profunda, né? A gente andando por aí, pelos estádios, é uma tristeza e o sentimento de vergonha daqueles que torceram pela seleção brasileira, do cidadão brasileiro de uma maneira geral que acompanhou a Copa do Mundo. Sabe o que eu acho mais, assim, bizarro nisso tudo? Não foram todos, claro, mas é normal, até pela rivalidade. Mas alguns torcedores ontem no Maracanã, exultantes porque a Argentina perdeu pra Alemanha. O que, dentro da cultura do futebol, eu acho mais chocante é o seguinte. Você ser humilhado por um time, massacrado por um time, e depois você vibrar porque o seu rival também perdeu pra esse time. Perdeu só por nós, mas perdeu. É se contentar com tão pouco, com tão pouco. Por quê? Porque a coisa chegou no fundo do poço, mas lá no fundo ainda cavaram mais um pouquinho, que até isso tá valendo. O próprio torcedor perde um pouco da noção, sabe? É como se... Imagina o seguinte. São sensações meio esquisitas, sabe? E no fundo, todo mundo tentando fugir da verdade. E quando você fica se agarrando a essas pequenas coisas, você não quer encarar a realidade. Na realidade, eu fui 7x1, o time era porcaria. E representou, entre aspas, muito bem o futebol que você joga aqui. Porque o Felipão é o quê? Ele é o retrato do futebol brasileiro, cara. Entendeu? Muitos técnicos não são diferentes dele. De repertório, de maneira de pensar futebol. Não todos, é claro que não. E o técnico anterior, o Mano Menezes, é muito melhor que ele hoje. Talvez nunca consiga ser campeão do mundo. Talvez não consiga jamais alcançar o êxito que o Felipão teve na sua carreira. Mas hoje, em 2014, e já era em 2012, ele é muito melhor. E ele foi injustiçado. Com todos os defeitos do Mano, eu achava na época, o que eu não achava. Foi injustiçado. Quando chegou no seu melhor momento, saiu para uma questão política. Sem dúvida. Para funcionar em dois escudos. Para minar uma vez que era a posição. E nesse período todo, de 2012 para cá, parte significativa da imprensa esportiva. Acreditou que os dois poderiam ser ainda... Claro, a salvação. Então, assim, nós também, imprensa esportiva, também...